Nós estamos aqui na casa da Giovana. A Giovana todo mundo conhece em Barra do Gás pelo trabalho que ela faz junto a lojas, como comunicadora. E hoje é um dia muito especial pra ela porque é o aniversário da Melissa que está fazendo aí oito anos de idade. E todos se recordam que a Melissa, ela foi protagonista de uma história que teve um desfecho feliz, mas que começou de uma forma que poderia ter sido uma tragédia. Ela chegou a ficar aí submersa numa piscina em torno de sete minutos esse fato aconteceu lá em 2021, chegou a ficar hospitalizada por 30 dias mas Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, que deu a saúde pra Melissa que está aqui, linda, maravilhosa, comemorando os seus oito anos de idade. A Giovana, eu admiro muito a forma que essa moça conduz e trabalha com a sua família, porque ela é muito esforçada. Ela veio pra cá fazer jornalismo, começou morando de aluguel e vem lutando e conseguindo as coisas dela. E teve esse momento difícil na vida que, graças a Deus, muitas pessoas ajudaram ela que foi a situação com relação à Melissa. Oi, Melissa, tudo bem? Oi. Você está completando oito anos, é isso? Sim. Eu quero te dar parabéns, você está muito feliz hoje? Sim. É? Você quer agradecer a quem nesse dia tão especial do seu aniversário? Agradecer ao Papai do Céu, que é importante, né? A Deus pela vida, pela saúde, não é isso? É. Agradecer a mamãe, você gosta muito da mamãe? Sim. A mamãe? A mamãe trabalha, luta por você, cuida de você, né? Sim. É? Com a família, vim cá. Ah, tá certo. Fiquei sabendo que você estuda na escola João Alves e que neste ano você vai pra uma escola nova, a escola Dom Bosco, é verdade? Sim, é. Tomara que lá seja uma escola boa, né? Que o pessoal realmente seja feliz pra você, né? Sim. Giovana, pra vocês que vêem hoje o aniversário da Melissa completando oito anos, é um momento de muita alegria, né? É um momento de muita alegria, Ronaldo. Acidentes acontecem, né? Com todas as pessoas, é de carro, seja em casa, seja na rua. E nem todas as pessoas podem continuar, né? Com a sua família. Então, quando a gente passa por uma situação assim e a gente consegue vencer, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias pelo dom da vida, né? Então, assim, pra mim é grande alegria. E olha, foi importante que na época quando a Melissa chegou a ficar hospitalizada há 30 dias, muitas pessoas ajudaram você. Igual eu te falei, Giovana, você é conhecida no comércio de Barra do Garças, as pessoas muitas vezes foram solidárias com você e graças a Deus ajudou na época, né? Sim, eu queria agradecer, Ronaldo. A cidade de Barra do Garças, pra quem quer crescer, trabalhar, pra quem precisa de uma ajuda hospitalar, uma ajuda aí no momento difícil, de doença, assim, a cidade é muito companheira. Todo mundo ajuda. Graças a Deus, a gente vê muitas campanhas aí de arrecadação, né? Galinhada. Então, assim, eu gosto muito dessa cidade. E foi legal porque no tratamento da Melissa, você teve fonoaudiólogo, você teve físico, você teve tudo que foi necessário pra ela se recuperar. Por isso que ela tá com a fala hoje bem desenvolta do que ela tava no começo, né? É sim, Ronaldo. E é importante que toda pessoa que tem pessoa com deficiência, igual o caso dela, né? Ela ficou uma pessoa com deficiência. Então, assim, eu tive que correr pra poder agilizar esse processo de tratamento dela. Tem mães que deixa, né? Ah, tá doente, tá ruim, vou deixar. Não. Quanto mais você correr atrás, ou vai fazer uma fisioterapia, leva pra uma caminhada, leva pra fazer exercício, leva pro fonoaudiólogo, ele vai melhorando. Então, é necessário pra toda pessoa que precisa reabilitar a gente buscar o profissional, né? E aí eu usei aí o serviço da prefeitura, usei o serviço da Univar. O pessoal da Univar tem os alunos de fisioterapia, né? São, foram muito, nós, carinhosos com ela e ficamos lá três anos de tratamento, né? Aí agora ela já tem que passar pra outras atividades. Maria Eduarda, hoje você tá feliz como a sua mãe em poder comemorar mais o aniversário da sua maninha? Sim, eu tô muito feliz ela tá aqui com a gente, né? Porque ela poderia não estar, eu tô muito feliz. Ela é a sua maninha predileta que você gosta? Sim. Ela cuidou de você? Sim. Olha que bom, Maria Eduarda, isso é bom demais, saber que você já é a mocinha de casa, que a mamãe muitas vezes vai trabalhar, você que cuida da Yasmin, que cuida da Melissa também. Você quer cuidar da casa? Sim, eu ajudo. Giovana, você queria até agradecer as pessoas, porque você não queria nem fazer o evento, mas algumas pessoas pediram pra fazer o aniversário da Melissa. Sim, sim, Ronaldo. Algumas pessoas até não puderam estar presente, mas falaram, vamos fazer, a Melissa tem que ser comemorada, todo mundo orou, todo mundo ajudou. E aí eu queria agradecer, né? O pessoal da Floralice, balões e flores, né? Deram um arranjo de balão pra Melissa, muito lindo com o tema. O pessoal lá da Calangos, né? O Bianco também presenteou a Melissa com presente. Brito Júnior lá da Agroquima também presenteou ela. A Cátia do espaço Viver Bem, da Herbalife. E todos os integrantes do grupo também, Mirante no Cristo, também ajudaram. Mirante no Cristo, o BG é o Instagram deles. Eles ajudaram. O pessoal que faz uma série de exercícios lá no Cristo, né? É outro ponto da nossa cidade, mais do que importante. Então, agradecer a todos vocês que oraram, o pessoal que fica perguntando como é que tá a Melissa. Então, a gente tem que dar uma satisfação. Na hora de pedir ajuda, nós pedimos. E na hora de mostrar o resultado, a gente tem que mostrar também. Eu queria agradecer a todos e dizer, gente, a todo mundo. Ninguém nessa terra não tá livre de um acidente, de um problema de saúde, né? Então, a gente tá aí. E a cidade é maravilhosa. Todo mundo ajuda aqui, questão de saúde. E eu queria agradecer mesmo. Olha, eu sempre cito a Melissa como um milagre de Deus, né? Porque a gente já viu falar de tantas situações de afogamentos que, infelizmente, as pessoas não voltam. E ela, graças a Deus, voltou e está aqui, ó, com toda a saúde, tá brincando, se divertindo, entende as coisas que você fala. Tem algumas limitações? Tem. Mas ela tá aqui, cada vez mais, mostrando que a mão de Deus, quando quer, ela age e ela consegue fazer momentos como esse. Que tão maravilhosa de ver a Melissa novamente com a gente. Lembro da história da menina que caiu na piscina, que ficou sete minutos? A Melissa está aqui, gente. Ela tá aqui pra contar a historinha dela. Tá com oito anos, tá indo aí pra uma nova escola, que é a Escola Dom Bosto, em 2024. Tá muito feliz. Comemorou o aniversário com um bolo, com um cachorro quente aqui, com a presença dos coleguinhas. Isso que é importante. Melissa, você é um milagre de Deus. Deus tá mostrando você como um milagre da vida. Melissa, parabéns pelo seu aniversário, que você aproveite bem a sua vida, tá bom, Melissa? Obrigada. Agradecer sempre a Deus, porque Deus é o Pai misericordioso que cuida de todos nós. Sim.